Música Pare, pare agora de ter uma meta diária Comece agora de imediato a ter uma meta semanal Beleza? Meu nome é Felipe, bem-vindos ao canal Driver Calculista E se você não está inscrito no canal Já se inscreve agora, ative as notificações Para você receber os próximos vídeos Depois volta lá nos vídeos anteriores Depois que assistir esse, é claro E já assiste todo o conteúdo Que eu tenho certeza que você vai aprender bastante Vai melhorar muito os seus ganhos E vai melhorar muito também a sua vida pessoal E a sua vida financeira como um todo Beleza? Já vai lá no Instagram também Tem muito conteúdo bacana lá, beleza? Vamos lá galera Pare de ter uma meta diária E comece a ter uma meta semanal Por quê? Por quê? Porque é importante ter uma meta semanal E não uma meta diária E qual é o sentido disso? Visto que eu posso ter uma meta diária também Para completar na meta semanal Vamos lá Os dias da semana, eles variam Há uma diferença de ganho todos os dias Certo? Na segunda-feira tem um resultado Na quarta-feira, na terça-feira, na quinta-feira Tem vários resultados diferentes As promoções nós concluímos também de forma diferente em cada dia E tem promoções diferentes em cada dia, certo? Na sexta, no sábado e no domingo também tem promoções diferentes Então, pode ser que você consiga num dia fazer um valor E no outro dia fazer outro valor, certo? Lembra que eu sempre comento aqui Que sábado é o dia de fazer mil reais no aplicativo? É porque tem promoções específicas que ajudam E eu também trabalho de forma aplicada De forma concentrada na sexta-feira Para que no sábado eu também faça a mesma coisa E no sábado eu consiga completar as promoções E aí sim agrega e no sábado eu faço o valor, tá certo? E no domingo acaba sendo um pouco menor E aí há uma variação na semana inteira Então isso faz com que o meu resultado varie E tenha uma diferença de dia para cada dia Só que, no fim, eu preciso ter uma meta semanal Por que é mais importante ter uma meta semanal do que uma meta diária? Porque o seu resultado pode variar muito no dia Mas na semana As semanas são sempre muito parecidas, certo? Pode até haver uma variação De uma semana para outra Mas a variação é muito menor do que de um dia para o outro, tá? E se você focar na semana ao invés de focar no dia Você também vai trabalhar a mesma quantidade de horas todos os dias, certo? Muita gente fala Nossa, Felipe Mas se eu não fizer a meta do dia eu não volto para casa Eu já ouvi muito isso de muita gente Eu já vi gente falando que fica 20 horas, 18 horas, 17 horas se precisar Mas bate a meta do dia E isso está totalmente errado Você tem que fazer o seu horário Se você trabalha 8 horas por dia, você tem que fazer 8 horas por dia Se você trabalha 10 horas por dia, você tem que fazer 10 horas por dia Se você trabalha 12 horas por dia, faz as 12 horas Exceto se de repente as últimas viagens estiverem vindo E aí dá para você ir voltando, vai fazendo aos poucos Só que o ideal é você planejar o seu horário de voltar para casa E o de início também para que você consiga chegar no mesmo horário Ou muito próximo A gente não sabe exatamente quando vai chegar Mas tem que chegar bem próximo do horário E aí com isso você vai trabalhar próximo da mesma quantidade de horas todos os dias Tá certo? E fazendo isso, pode ser que você não chegue em um resultado médio Eu vou colocar um exemplo De um motorista que quer fazer O motorista quer fazer ali, por exemplo 3 mil reais na semana E aí ele vai trabalhar 6 dias na semana Certo? Dividindo isso por 6 É igual a 500 reais por dia Então ele tem que fazer 500 reais por dia todos os dias Só que E se esse motorista não conseguir fazer 500 reais em um dia? E aí? Vai quebrar os 3 mil na semana? Aí ele vai ter que fazer mais no outro dia? Como é que fica? Ou então ele vai ter que trabalhar até completar os 500 reais? E aí, por exemplo Na segunda, na quarta e na quinta Tem uma promoção no aplicativo Essa semana, por exemplo, vai pagar 170 reais Para quem receber a promoção aqui em São Paulo e região metropolitana E se na quinta-feira Eu completar a promoção só na quinta-feira Aí na quinta-feira vai entrar 170 de promoção E aí, para completar vai faltar 330 Aí se motoriza na quinta-feira Faz 330 reais Porque tem 170 de promoção E aí ele faz os 500 E aí ele completa a promoção Em vez de trabalhar, por exemplo 10 horas Ele vai trabalhar 5 horas para bater esses 330 Só um exemplo Vamos colocar 8 horas Em vez de ele trabalhar 10 horas Que é o horário que ele quer trabalhar Ele vai trabalhar 8 horas E aí ele completa em 8 horas A promoção e o ganho do dia E completa os 500 E aí ele para Por quê? Por que vai parar? Sendo que podia completar as 10 horas trabalhadas A mesma coisa na quarta ou na segunda Vamos supor que Ele queira trabalhar 10 horas por dia E aí ele consiga fazer o valor do dia em 6 horas E aí ele resolve ir para casa E muitas pessoas ainda voltam para casa batendo lata Que já é uma outra coisa que não pode fazer Se você planejou o seu dia Você vai ter que voltar fazendo corrida E não é para voltar depois que bateu a meta É para voltar batendo a meta A meta tem que ser concluída na hora que você chega em casa Obviamente que eu não vou deixar para completar na última corrida Eu quero que passe do valor que eu planejo no dia Eu já planejo um valor que eu consiga passar desse valor Por quê? Porque eu já vou chegar perto de casa já passando do valor Para que eu não crie uma expectativa a mais disso E aí, cara Se você planejou ficar 10 horas na rua Fique 10 horas na rua E quando eu falo passar do valor Não é o valor do dia É o valor da semana Obviamente que eu procuro fazer o máximo que dá todos os dias Dentro do horário de trabalho Para que na semana eu consiga chegar no resultado Só que haverá dias em que eu vou fazer menos Mas mesmo assim eu não desisto Eu vou até o final do horário Do horário de trabalho Não passe do seu horário Faça as horas que você prometeu a si mesmo que ia fazer É super importante isso A si mesmo As horas que você prometeu a si mesmo Mas faça dentro daquele horário o máximo que dá para ser feito Com o máximo de estratégia possível E aí No outro dia você vai fazendo Vai chegar, por exemplo, a quinta-feira Hoje, quinta-feira Você vai fazer o valor Eu, por exemplo, vou completar promoções hoje Então vai agregar valor E vai subir muito o meu valor do dia Só que não é por isso que eu vou voltar para casa mais cedo Eu vou fazer o meu horário Que é o horário que eu prometi para eu mesmo Que eu iria fazer E aí depois vai vir a sexta-feira, sábado e domingo Onde os valores provavelmente vão ser maiores E não é por isso que eu vou voltar para casa mais cedo E sim, vou fazer o horário que eu prometi para eu mesmo fazer E também tem uma coisa bem interessante Que é a semana Pelo menos na Uber é dividida em duas De segunda a quinta E de sexta a domingo Eu, Felipe, trabalho três dias De segunda a quinta Segunda, quarta e quinta Não trabalho terça E no final de semana eu trabalho Sexta-feira, sábado e domingo São três dias também Por que eu fago terça? Porque o meu rodízio é terça E eu prefiro folgar essa terça Se você tem um rodízio na segunda Eu sugiro folgar na segunda E trabalhar terça, quarta e quinta E se o rodízio é quarta-feira É a mesma coisa E se quinta-feira é a mesma coisa E uma vantagem enorme Para quem tem um rodízio de quinta-feira É Se ela trabalhar segunda-feira Terça-feira e quarta-feira E, por exemplo, não conseguir bater a promoção Ela ainda consegue trabalhar na quinta-feira Isso é muito interessante Mas é ideal que você na segunda-feira Terça-feira e quarta Consiga fazer as promoções Não deixe para quinta Mas caso precise Você ainda tem E esse é um dia Chave específico Que você consegue fazer isso Mas eu sempre sugiro Ter ao menos uma folga na semana Para você conseguir descansar E estar descansado Descansar somente Seu corpo Para você estar preparado Para os outros dias E você não precisa Trabalhar as doze horas Que nem eu trabalho Ou mais Ou muito parecido Você tem que fazer a quantidade de horas Que você precisa Para chegar no resultado Que você almeja Para pagar as suas contas Sobrar um pouco Fazer os investimentos Que você precisa E realizar os seus sonhos Só que se você tem sonhos maiores Ou projeções grandes Você vai precisar trabalhar Um número maior de horas Porém trabalhe um número Que seja confortável Mas ao mesmo tempo Que não seja tão confortável A ponto de você Dormir no carro A ponto de você ficar muito cansado E de repente não conseguir Trabalhar direito Então trabalhe O número de horas Que seja confortável Mas ao mesmo tempo Que seja tão confortável Beleza? E a semana dividida De segunda a quinta De sexta a domingo Então se você for trabalhar Poucas horas Por exemplo Eu quero trabalhar Felipe Eu quero trabalhar Trinta e seis horas na semana Essa é a quantidade Que eu preciso Então trabalhe Eu sugeriria Trabalhar de sexta a domingo Doze horas por dia Porque tem promoções específicas Que você consegue bater De sexta a domingo Fazendo exatamente Essa quantidade de horas Até com menos horas Você consegue bater Passar de sexta a domingo Tá? E se você também Caso você não possa trabalhar No final de semana Procure trabalhar de segunda a quinta Folgando um desses quatro dias Tá? E aí você vai fazer A mesma quantidade de horas Só que há um resultado Diferenciado na semana também Mas você ainda assim consegue Ganhar muito bem De segunda a quinta-feira também Tá bom? E aí, cara Planeje a sua semana Tá? Defina um horário de trabalho Todos os dias Que você vai trabalhar Tá? Defina a quantidade de dias Que você vai trabalhar Tá? E aí com base nisso Você vai planejar Um resultado semanal Tá? Lógico que haverá alguns dias Que vai ter mais Vai ter menos Você consegue até planejar Um valorzinho ali Do dia Né? Baseado no resultado médio E aí você junta tudo isso E planeja o valor semanal E aí você se preocupa Com a semana Se preocupa com o fechamento semanal Não com o valor diário E aí no dia No dia Você sai com sangue no olho Pra rua Pra fazer dinheiro Rodar pouco Ganhar muito por hora Tá? E gastar pouco combustível Pra você fazer o máximo Que dá naquele dia Dentro do seu horário E aí no dia seguinte Você faz a mesma coisa No dia seguinte a mesma coisa Dentro do horário Que você vai trabalhar Seja cinco horas Duas horas Seja dez horas Seja doze horas O que for Tá? E aí você vai ver Que vai ficar muito mais fácil Bater o resultado semanal Tá? Vai ficar muito mais fácil Você bater o resultado semanal E aí você vai parar De ter uma meta diária E sim Vai ter uma meta semanal E aí você vai ver Você vai ver a emoção Você vai ver Que é muito melhor É muito melhor Muito mais satisfatório Ter uma meta semanal Do que ter uma meta diária Porque com a meta diária Você vai ficar se frustrando muito Trabalhando muitas horas Ou vai voltar mais cedo Vai voltar chateado Porque não conseguiu Bater o resultado diário Tá? Eu já aconteceu comigo De eu não conseguir Chegar no valor Mais ou menos Que eu queria Mas eu Eu ficava chateado no começo Muito lá atrás Mas hoje Eu não faço isso mais Eu faço o meu horário Faço o que dá pra fazer Se dá pra fazer Faz Se não dá pra fazer Não faz E aí depois No outro dia Eu volto trabalhar Faço o meu horário Faço o que dá pra fazer E o importante É a minha semana E aí na hora que chega No domingo Eu percebo que Que mesmo que eu não Consegui bater o resultado Um dia ou outro A semana foi compensando Foi compensando E foi compensando Certo? E é isso galera Valeu Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Do conteúdo O conteúdo é sempre Dessa forma Eu sempre gosto De passar as informações Dessa forma Falar tudo aquilo Que é do conteúdo Ao mesmo tempo Escrever E planejar Vocês tem que planejar Tá certo? Inclusive Eu não coloquei aqui Os valores Eu não coloquei Os valores Dessa semana ainda Mas na segunda-feira Vou adiantar aqui Pra vocês Eu fiz 31 corridas 31 corridas E aqui Na quarta-feira Eu fiz 36 corridas Ficou 23 corridas Pra amanhã 23 corridas Pra amanhã Tá bem tranquilo Lembra que eu tinha planejado 33 pra segunda E 33 pra quarta Ficaria 66 Eu fiz 67 corridas Fiz uma a mais Do que planejado Então foi melhor ainda Do que eu planejei O valor da segunda-feira Ficou baixo Mas Eu fiz meu horário O valor da quarta-feira Ficou bem legal E eu fiz meu horário De trabalho E aí ficou 23 corridas Pra amanhã Ficou bem tranquilo Não ficou 30 Eu quero Justamente Eu quero que fique abaixo Muito abaixo de 30 Pra não precisar sofrer Pra fazer amanhã Até mesmo porque Todo mundo quer finalizar A promoção amanhã E se eu deixar pra última hora Eu vou sofrer E aí Eu faço com tranquilidade Essas 23 corridas Vou fechar bem mais rápido Não vou fechar tão tarde E aí não vou precisar ficar sofrendo Procurando Pegando corridas De repente Que eu não queira fazer Justamente pra bater a promoção E é isso Amanhã na hora que eu fizer 13 corridas Eu já vou botar a primeira parte De a promoção E depois eu faço mais 10 Bato a segunda parte E aí depois o resto que vier É só A rotina que eu tenho que fazer mesmo De horário E depois direcionar pra casa E é isso E descansar Beleza? Então valeu Até o próximo vídeo Tem que trabalhar muito Tem que fazer um ano de corrida Antigamente era sempre Antigamente era assado Sempre que eu conheço pra alguém Mandar fotos e prints e vídeos De antigamente ninguém manda Mas 2017 era diferente 2017 eu já tava aqui trabalhando Rapaz Eu já tava trabalhando nos aplicativos Em 2016, novembro, dia 22 Eu já tava trabalhando Mas antigamente que não sei o que Cara, você quer ficar chorando Com antigamente Ou você quer viver a realidade do hoje Para de chorar, velho Para de chorar, leite derramado Vamos trabalhar no hoje O que tem pra hoje é isso daqui É planejamento, é trabalhar Antigamente dava pra ser burro Hoje não dá mais pra ser burro Na verdade nem antigamente Dava pra ser burro Porque se você estudasse Se você focasse lá antigamente Hoje, muito provavelmente Você estaria trabalhando Estaria trabalhando muito melhor Muito melhor ainda Do que você vai trabalhar hoje Pegar as canetas Então, cara Para de chorar, velho Vamos pra cima Você tem que fazer o seu melhor Dentro das condições que você tem As condições estão aqui Melhorar as condições que você tem Enquanto você não tem condições de melhorar Tá fazendo melhor ainda Certo? Só que às vezes Às vezes a pessoa não está fazendo O melhor que ela pode fazer Não está usando todas as condições Que ela tem Só que ela quer um resultado melhor Ela quer um resultado melhor Fazendo o pior Aí não dá Não dá Eu tenho que fazer o melhor Mesmo que as condições não estejam boas, cara Pare de achar Que os aplicativos vão ter A melhor tarifa, cara Nunca vai ter essa Nunca vai ter a melhor tarifa, cara Se a tarifa triplicar o preço amanhã Eu tenho certeza Que ainda vai ter gente Que vai estar chorando Vai chorar Porque vai reclamar de baixa demanda Vai chorar Você acha que você Só você, Alecrim Dourado Só você Se amanhã triplicar O valor das corridas E o combustível cai pela metade Só você vai dirigir pela Uber Só você vai dirigir pela Uber Você acha? Até o cara que tem Camaro Vai querer dirigir na Uber Porque triplicou o valor das corridas E caiu o combustível pela metade, mano Então para de chorar, velho Presta atenção Vamos ganhar dinheiro Vamos ganhar dinheiro de forma honesta Trabalhando bastante E nunca na sua vida Você vai ganhar dinheiro Você vai ganhar dinheiro de forma fácil E se você achar que está fácil O que você está fazendo Se você estiver ganhando dinheiro De alguma forma fácil Provavelmente alguma coisa está errada E se não tiver nada errado Tem uma outra forma de ganhar mais ainda Porque se já está fácil Você não está se desafiando Então vamos se desafiar, beleza? Vamos fazer o melhor que a gente pode Nas condições que a gente tem Quando não tem condições de fazer melhor ainda, beleza? E se alguém falar Ai, que não sei o que e tal Sorte, né? Porque muita gente fala que é sorte, né? Sorte ou não que o preguiçoso dá Que o vagabundo dá Para o esforço que a gente quer fazer, beleza? Um forte abraço Valeu Até a próxima